Rapaziada, é o seguinte, ó, nova promoção no AliExpress a partir de meia-noite, já já, vou te mostrar várias previsões de produtos que vão ficar com preços bons, os cupons que estão rolando, e velho, já vou te avisando, hoje, né, a partir de meia-noite, você vai pagar ainda o preço de antes, né, porque a partir de 1 de agosto, dia 1, já vai entrar a nova taxa, dizem aí, né, pelas informações que a gente tem, que já vai entrar as novas taxas aí de 20% nos sites, então, tudo que você compra hoje, pode comprar sem medo que não é taxado, né, pelo menos produtos abaixo de 50 dólares. Estamos aqui dentro do AliExpress, onde a gente tem uma infinidade de lindos produtos com ótimo custo-benefício, cara, a promoção, ela vai começar, como eu disse, a partir de meia-noite, lembrando que a gente vai estar em live já já aqui no canal, às 22h30, a gente vai começar a nossa live aqui, vamos acompanhar ao vivasso as melhores ofertas que a gente vai ter nessa promoção. E eu vou dizer pra vocês, eu acho que vai ser uma das melhores promoções que a gente teve aí nos últimos tempos, porque justamente a gente já tá perto do fim aí, do fim não, do começo da nova taxação. Galera, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem alguns cupons, estamos aqui dentro do nosso grupo de ofertas, aqui, ó, Yuri Indica, como vocês podem ver, a promoção do AliExpress começa dia 14, inclusive a promoção da Amazon Prime Day, que é a maior promoção do ano, começa no dia 16, então, fiquem tranquilos que a gente vai estar cobrindo aqui também no canal. Rapaziada, olha só, a gente tem aqui alguns cupons de desconto, eu vou mostrar aqui agora os cupons e também como vocês podem pegar ofertas, tá, em primeira mão. O primeiro passo pra você pegar bons preços é vocês acompanharem a promoção já desde o início, por exemplo, os melhores preços, os preços mais top que a gente encontra, geralmente é ali a partir de meia-noite, assim que entra os cupons, os vendedores, eles também deixam os produtos, além de funcionar o cupom, né, eles deixam os produtos mais baratos, então você acaba pagando mais barato em qualquer coisa. E aqui, a gente tem os cupons, ó, cupom de R$15,00 em R$150,00, aí, olha, esse cupom não é incrível, mas já ajuda, né, ó, ChoiceBR15, a gente tem o de R$35,00, que já é melhor em R$300,00, que é o ChoiceBR35, e esse cupom aqui, ele é bem interessante porque ele meio que tira a taxação de alguns produtos, ou seja, às vezes você ia comprar, sei lá, uma garrafa de água de R$300,00, o que é bem caro pra uma garrafa de água, né, mas vamos dizer que isso aqui fosse um produto de R$300,00. R$300,00 já passa de R$50,00, sei lá, daria R$50 e poucos dólares, mas aí já taxaria, né, em 92%. Usando esse cupom, o produto cai aqui pra abaixo de R$300,00 e ele não é taxado porque fica abaixo de R$50,00. Então, você pode não dar valor, meu nego, pro cupomzinho de R$35,00, cupom de R$15,00, mas eles ajudam mais do que você imagina, então fica tranquilo e fica ligado nesse cupomzinho aqui. Tem o cupom de R$100,00 pra produtos ali de R$850,00, cupomzinho bom, dá pra você comprar ali produtos mais caros, até produtos que já estão no Brasil, né, sei lá, uma placa de vídeo RX-580, um outro produto ali que tá fora do remesse conforme, inclusive, produtos aí que estão fora do remesse conforme, que estão compensando nessa promoção, a gente vai tá postando aqui, ó, dentro do nosso grupo aqui do Yuri Indica, tá? Eu comprei um produto bem interessante, pessoal, que foi um drone da DJI, eu posso até colocar aqui, ó, o nome DJI, a gente postou várias ofertas dele, tá? Eu tô esperando chegar, tem o Mini 4K, aí eu comprei esse aqui, ó, DJI Mini 3, comprei o meu por R$1.700,00 na última promoção, tá até um pouco mais caro aqui. Então, ó, esse aqui é um tipo de produto que ele tá fora do remesse conforme, você pode comprar sem a taxa exorbitante de 92%, e que os cupons ali vão ajudar você a comprar. Por quê, velho? Eu não sei o que vai acontecer quando entrar o 1º de agosto, talvez esse aqui ele entre no remesse conforme, então, esse aqui é um exemplo de produto, tá, que, por exemplo, eu comprei, e que eu não paguei uma taxa exorbitante, foi taxado em R$100,00 quando chegou no Brasil, e compensou bastante. Então, tem alguns produtos que você pode dar um saque, dar uma olhada, e compensa você comprar, né, porque ele tá fora do remesse conforme, e os cupons já vão ajudar você a ficar com preço menor. Olha só, a gente tem o cupom de 150, que é o CHOICEBR150, e tem o cupom de 250, que é o CHOICEBR250, em compras de 2.000. Pessoal, uma coisa que eu recomendo vocês é já clicarem aqui, ó, eu vou deixar o nosso grupo aqui na descrição, tá, a gente é um grupo que tem todas as ofertas com o melhor preço que você já viu, tá, com certeza a gente consegue bater preço de qualquer produto na internet, sei lá, você pesquisa a placa de vídeo X, a gente consegue essa placa por um menor preço, então, recomendo que quem não entrou, entre, porque faz muita diferença, tá, e eu indica. Ó, aqui a gente deixa o link da página, tá, então, você clicando nesse link, você vai ser redirecionado pra própria promoção do AliExpress, pra página da promoção. Aqui aparece, né, os cupons, etc, né, porém, aparece também os produtos que você gosta, porque o AliExpress tem um algoritmo que vai identificar o que você gosta, né, então, aqui, ó, é, eu gosto de uma aranha, aí tá aparecendo roupa de uma aranha pra eu comprar, eu vou colocando aqui no meu carrinho já o que eu quero, porque quando der meia-noite, eu já vou comprar o que eu quero. Outra parada legal, véi, pra você fazer, que ajuda muito, véi, é você pegar as moedas no AliExpress. Por que que eu tô com meu celular? Porque tem que ser pelo aplicativo, tá, ó, aqui tá o aplicativo do AliExpress, é importante que você cate as moedinhas, clica ali, ó, em moedas, não vai dar pra ver, mas vocês já sabem do que eu tô falando, né, ó, clica ali em moedas e vocês vão, basicamente, pegar e resgatar as moedas como eu já vou resgatar a minha aqui. Então, vai resgatando, ó, acabei de resgatar aqui, resgatei umas moedinhas, tem o jogo, você vai fazendo essas coisas aqui, resgata moedas, joga os joguinhos aqui do AliExpress e você vai ganhando desconto de moedas. Então, na hora de você comprar um produto, vai aparecer que você tem moedas, tantas moedas, não sei o que, isso vai ajudar bastante na hora de você pagar, porque você vai ficar meio que um produto bem mais barato, às vezes você vai tirar a taxa que deveria ser paga, porque você tá abaixo de 50 dólares por conta da ajuda das moedas, então é importante você fazer o uso aí das moedas no aplicativo, tá? Lembrando que nós temos o bot de descontos aqui do canal, que você pode procurar na descrição do vídeo, se você ainda não sabe, tá? Tá lá o link aqui do nosso bot. E nesse bot você pode colocar a barra moedas e o link do produto que você deseja. Esse bot vai transformar as moedas que você tem e, basicamente, você vai conseguir mais moedas na hora da compra do produto, tá? Então, sei lá, se o produto tá com 2% de desconto de moedas, ele fica com 10% de desconto de moedas e, por conta do nosso bot, você consegue fazer isso. Então, é importante você entrar e usar o nosso bot. Pessoal, é mais ou menos isso. A partir das 22h30 a gente vai estar em live no canal. A nossa live vai estar aqui na descrição, pra você já ficar ligado. Já bota um lembrete aí, já bota um alarme na agenda. 22h30 é o nosso compromisso aqui. E, basicamente, é isso. Lembrem-se de ficar atento às melhores ofertas agora já no início da promoção. Não deixe pra pegar amanhã, porque, véi, vou falar pra vocês aí. Geralmente, os melhores preços são agora, tá? São a partir de meia-noite, que é já já. E é isso, pessoal. Tamo junto. Aqui é o Yuri Indica em mais um vídeo de ofertas. E já já tem live aqui no canal. Até mais.